De Paris, a presidenta vai para o Vietnã e depois para o Japão. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. No dia 2 de dezembro, a presidenta Dilma terá encontro com empresários da região e autoridades locais. Nos últimos anos, Brasil e Vietnã ampliaram as trocas comerciais. Para se ter uma ideia, a corrente de comércio entre os dois países passou de 47 milhões de dólares em 2003 para mais de 3 bilhões de dólares em 2014. Durante a visita da presidenta Dilma, há a expectativa de que sejam assinados acordos nas áreas de educação, transportes marítimos, agricultura, promoção do comércio, cooperação técnico-científica, defesa e turismo. É o que disse o embaixador José Alfredo Graça Lima, do Ministério das Relações Exteriores. No grupo de carnes, em que o Brasil é extremamente competitivo e que já está vendendo para os principais mercados, para mais de 150 destinos, se eu não me engano, e eu diria também os produtos aeronáuticos da Embraer, em que nossas exportações têm aumentado também, e atendendo a necessidades de países como o Vietnã, que são mercado de expansão até para esses setores. Depois do Vietnã, a presidenta Dilma parte para o Japão, onde cumpre a agenda nos dias 3 e 4 de dezembro. Brasil e Japão celebram 120 anos de relações diplomáticas. No país oriental, a presidenta Dilma vai ser recebida pelo imperador e se encontrar com lideranças políticas, empresariais e representantes da comunidade brasileira que vive no Japão. O Japão reúne a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Já no Brasil tem, de longe, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Entre os assuntos que serão tratados está a evolução do comércio, investimentos no Brasil, principalmente na área de logística, cooperação em ciência e tecnologia e educação. O Japão é o sexto principal parceiro comercial do Brasil. Em 2014, a corrente de comércio entre os dois países foi de mais de 12 bilhões de dólares. Há a expectativa de que, durante essa visita da presidenta Dilma, seja feito um acordo para que o Brasil volte a exportar carne processada para o Japão. A presidenta Dilma Rousseff retorna para o Brasil no fim do dia 4 de dezembro. Voltamos com você, Aline. Está ok, Luana Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Luana, que segue em viagem para o Japão.